Senhor, guarda, entra com ela, entra com ela, novo coração, novo pensamento, sabedoria, inteligência, entendimento, um reforço, renome de exprição, Deus mandou renovo, Deus mandou de novo, aceita, aceita Jesus de coração, ela vai a igreja, vai ser renovada, vai cuida dela, estou orando, o Senhor está com ela, com o inimigo, me usa, na minha tua mão, Pai, não estou falando com ela, da ela azeite o som, a prosperidade, onde ela põe a mão, vira ouro, consagrado a Deus, rei da glória, esse que é rei da glória, forte, forte, poderoso na guerra, te clamar, veio, revestiu com o Senhor, revestiu, deu força para a glória, prosperidade, é toda delas, quando é que põe a mão, vira ouro, consagrado a Deus, tem a má, compreceu o sangue, e sabe o compreceu o sangue, que tem poder, é forte, venceu todo o mal, venceu todo o inimigo, venceu a morte, mudou a sorte para descer, mais que vencedor, adorador do Senhor, em nome de Jesus, rei da glória, este que é rei da glória, forte, poderoso na guerra, toma posse da vitória, saúde, firma na rocha, Jesus está no ar do céu, recebendo o Senhor, recebendo o Senhor, com o sábado, recebendo o Senhor, recebendo o Senhor Jesus, com o sábado, calma para a sua língua, liga-se, 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 certinho.